Música Uma grande frente de obras vai recuperar 206 quilômetros críticos de trechos de rodovias danificadas no Rio Grande do Sul. Os trabalhos começam até 15 de dezembro, serão concluídos em seis meses. O governador Tarso Genro e o secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, assinaram nesta quinta-feira decreto de emergência para a realização das obras. Está embasado num estudo técnico feito pela equipe do DAE, aqui onde registramos o nosso reconhecimento da engenheira Maria Cristina aqui presente, do laboratório do DAE, que fez um detalhado e fundamentado estudo técnico sobre o estado que se encontra do ponto de vista da conservação, recuperação, as rodovias estaduais. E essa decisão de decretar a emergência, então é uma decisão do diretor do DAE, desse secretário e do governador Tarso Genro. Ao todo, o decreto contempla investimentos em 808 quilômetros de estradas. Haverá integração dos contratos de emergência com os de conserva, manutenção e recuperação. O CREMA envolve 28 rodovias, 62 trechos críticos e 26 trechos de situação ainda pior, os da emergência. Por que nós chegamos a este estado de condições das nossas estradas? Vale lembrar que de 2006 a 2009 nós não tivemos nenhum programa ou estratégia de recuperação e conserva das estradas. Em 2010 o governo anterior implementou o programa Estado na Estrada. O programa Estado na Estrada, como você sabe, está no Tribunal de Contas. Tem uma inspeção especial, não parece, esse é o nome técnico, onde nos impediu de contratar conserva e recuperação de estradas com base naqueles contratos que ainda estão vigentes. E isso também nos atrasou a própria contratação do CREMA. Legenda Adriana Zanotto